Fala galera, Ricardo Giglio aqui, canal DBV Mania, para mais um vídeo da série de Ordem Unida. E esse vídeo aqui é muito importante, porque são os comandos básicos em marcha. A gente já tem um vídeo sobre os comandos básicos a pé firme, mas agora é hora de marchar. Bora lá! Muito bem, já estamos aqui com a minha ajudante, para ensinar para vocês alguns comandos básicos. Se você quer começar a marchar, você precisa dominar esses comandos. A gente vai começar com o mais óbvio, que é o ordinário marcha. A gente vai ensinar em outro vídeo todos os passos da Ordem Unida. A gente tem alguns tipos de passos, ordinário, acelerado, sem cadência. Aqui a gente vai focar no ordinário marcha. Bora lá? O comando é dado na posição de sentido, você já aprendeu, os pés ligeiramente abertos ali. E o instrutor vai dar o comando. Atenção desbravadores, ordinário, marcha! Nesse momento, você começa a marchar. Alguns detalhes importantes desse comando aqui. Você sempre vai romper, iniciar a marcha com o pé esquerdo. Ou sempre com o pé esquerdo. Segundo detalhe importante, são os movimentos que você faz com o corpo. A Ordem Unida é legal porque você vai caminhar em ordem. Tipo isso, entendeu? Você está caminhando. Então, quando você anda, você não anda assim, movimentando os braços, intercalando os braços com as pernas. A mesma coisa, marchando. Vou fazer mais uma vez aqui, um pouquinho mais lento, para você entender. Atenção desbravadores, ordinário, marcha! Está vendo? Vamos fazer uma vez agora de lado, para você entender bem como que são os movimentos. Muito importante na Ordem Unida, gente, a beleza do movimento. As duas pernas, elas levantam na mesma altura. Tem gente que levanta só a perna esquerda, né? E a direita parece um manco. As duas pernas levantam na mesma altura. E os braços, o movimento do braço é muito importante. Você dobra levemente aqui o seu braço e vai fazer esse movimento. Ó, ó. Está vendo? Não fica com o braço durinho aqui. Nem com os braços assim. Isso aqui é uma Ordem Unida em outro tipo de Ordem Unida. Acho que da Aeronáutica ou da Marinha, enfim. A Ordem Unida dos Desbravadores é inspirada na Ordem Unida do Exército. Então o movimento correto dos braços é assim, ó. Peito para fora, barriga para dentro, ó. Vamos ver a Carol fazendo lateralmente. Atenção, agrupamento. Ordinário. Marcha! Sempre lembrando que em todo momento que você está marchando, olha o seu dedo aqui, ó, ó, não esqueça disso. Tem gente que começa a marchar, abre, relaxa e tal, ó. Ordem Unida, gente. Movimento bonito, tá bom? Bom, se você começou a marchar, você tem que parar. E o comando para isso é o alto. Vamos lá, de frente aqui, a Carol vai me ajudar. O comando alto, ele vai ser dado no pé esquerdo. A pessoa vai estar marchando. Quando eu falar, o instrutor falar alto, ela vai fazer uma contagem e parar, você já vai entender. Vamos lá? Atenção, desbravadores. Ordinário. Marcha! Começou a marchar. Atenção, agrupamento. Alto! Um, dois, parou. Entendeu? Vamos voltar aqui mais um pouquinho. O comando é dado no pé esquerdo. Alto! Vai contar mais um. E depois para. Porque não dá para você, já pensou, você está marchando aqui. Agrupamento! Alto! E já para. Não dá tempo, gente. Então, por isso que tudo pensado. Falou alto, seu cérebro já entendeu. Um, dois, juntou. Mais uma vez. Atenção, desbravadores. Ordinário. Marcha! Grupamento. Alto! Um, dois, parou. Juntou. É fácil. Esse comando é bem fácil. Mas tem que prestar atenção, o seu cérebro tem que passar esse comando aqui para o seu pé. Mais uma vez, lateralmente, para você entender. Atenção, desbravadores. Um, dois, ordinário. Marcha! Grupamento! Alto! Um, dois, juntou. Nós não vamos falar aqui de pegadinhas, comando errado, em outro pé. A gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Comandos errados, tá bom? Mas basicamente, se for dado no pé direito, você adiciona um passo, tá bom? Mas você não faz isso porque você é uma pessoa boa. Não, a gente não é. Não vai fazer isso. Você é uma pessoa boa. Pessoa boa no pé esquerdo. Mas às vezes, naquele mata-mata, resta um, rachão, o seu nome que você dá, você tem que dar no pé direito, senão o cara não é a nunca. Ai, é mó difícil porque você tá ligado a fazer um, dois, parou. Aí quando dá no pé direito, você tem que fazer um, dois, três, parou. É, um próximo vídeo com pegadinhas aqui, mas não é esse aqui. Próximo comando, gente. Marcar passo. O que é marcar passo? É tipo marchar parado, mas tem umas manhas aí também que você tem que aprender. O comando é dado assim, ó. Atenção dos bravadores. Marcar. Passo. Então você mantém, ó, as pernas na mesma altura. Os braços você não mexe, você só descola do corpo. Não pode marcar passo assim, ó. Tem que descolar igual a Carol tá fazendo. E o alto é a mesma coisa. Atenção, clube. Alto. Um, dois, junto. Pega aqui um movimento importante aqui, ó. Presta atenção nisso, ó. Atenção, clube. Marcar. Ó, já descolou. Tá vendo? Última forma. Quando você fala marcar, a pessoa fala, você já se prepara pro movimento. E aí você começa. Do marcar passo, você pode fazer o alto ou o em frente. Cuidado, não é em frente e marche. É em frente somente. Não. Tá bom? Sim. Sério? Sim. Para que vocês nem colhem de em frente e marche aí. Então tá. Não tem. Bora. Vamos lá. Atenção, clube. Marcar. Passo. Grupamento. Em. Frente. Atenção, desbravadores. Alto. Bota pra cá. Então, presta atenção nessa parte aqui, ó. Ó. Marcar passo. Tá marcando passo. Quando falou, você que é instrutor de Ordem Unida, faz o comando bonitinho. Você tá fazendo aqui, ó. Atenção, grupamento. Em. Frente. Mais um. Mais um. Aí você sai. Entendeu? Normal, ó. Porque, gente, tem toda uma contagem pra ficar bonito, né? Vamos fazer nós dois juntos. Vai. Atenção, clube. Marcar. Passo. Grupamento. Em. Frente. Alto. Beleza? Já aprendemos aqui o ordinário marcha, o alto, marcar passo e em frente. Então, o frente, ele dá no pé esquerdo. Sempre no pé esquerdo. Em. Frente. Direito e no próximo esquerdo, ele sai. Perfeito. Já aprendeu. Olha só. Tá. Entenderam? Em. Frente. Direito. Próximo, ele sai. Isso é importante você falar, senão a pessoa pode achar que vai romper com o pé direito, né? Em. Frente. Ó, ó. Não, não é agora que você sai. Ó. Em. Opa, eu já mexendo os braços aqui, ó. Em. Frente. Deixa esse aqui e aí você sai com o pé esquerdo. Sempre vai romper marcha com o pé esquerdo na ordem unida, tá bom? Pra fechar esse vídeo, vamos aprender o esquerdo a volver e o direita a volver marchando. Se você dominar esses comandos, e o meia volta, por que não? Se você dominar esses comandos aqui, ó, você tá pronto pra fazer uma ordem unida no seu clube. Você vai saber já os comandos a pé firme e vai fazer esse aqui marchando. Bora lá? Aqui na simulação por conta do vídeo, gente, a Carol vai comer passo. A gente chama comer passo quando você marcha e quase não sai do lugar. Só pra ensinar vocês, mas o certo é você andar na ordem unida, tá? Tem que andar. Vamos lá. Grupamento ordinário. Marcha. Tá marchando. Olha só agora. Atenção, clube. Esquerda. Vou ver. Bate e vira. Olha que beleza de execução, gente. Eu amo a ordem unida. É um negócio bonito de fazer. Percebeu? De novo aqui, ó. Tá marchando. Ó. Esquerda. Vou ver. Bateu. Virou. Saiu aqui com o direito. Agora a cara vai fazer de frente pra você entender bem, tá bom? Vai explicando junto comigo. Tá. Atenção, clube. Ordinário. Marcha. Olha como que se dá o comando, ó. Atenção, clube. Esquerda. Vou ver. Bate. Vira. Sai com o direito e continua o movimento. Entendeu? Então você que tá dando o comando tem que ajudar o seu clube, entendeu? Tem gente que você tá aqui marchando e o cara fala, atenção, clube. Esquerda, vou ver. Não, não. 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 Não é assim. Não dá. Aí é culpa do instrutor. É. Faz direito, ó. Tá marchando aqui, ó. Esquerda. Vou ver. Então, o certo é ele fazer o ver no pé esquerdo. Esquerdo. Agora, pra complicar um pouquinho, todos os comandos até agora foram dados no pé esquerdo. Existe só um que é no pé direito. Que é o direito, eu vou ver. Que é o direito, eu vou ver. Que é o contrário. É o único, tá bom? Então, vamos lá. Atenção, grupamento. Ordinário. Marcha. Atenção, clube. Direita. Vou ver. Percebeu aqui, gente? Por que que ele dá do no pé direito? Porque é o contrário. Então, você vai tá marchando aqui. Direita. Vou ver. Bate, vira e sai com o pé esquerdo. Bateu, virou. Bateu, virou. Deu pra entender? Vamos mais uma vez de frente? Vamos lá? Atenção, clube. Ordinário. Marcha. Direita. Vou ver. Muito bem. Falta só mais um comando aqui pra você entender. Se você tiver dúvida, volta o vídeo. Assiste com calma, em câmera lenta. Até você dominar essa arte desses comandos. Pra finalizar, meia volta vou ver marchando. Que é o mais fácil. É. Eu acho mais... De marchando, meia volta é mais fácil. Eu acho esquerda vou ver um pouco mais fácil. Mas é um esquerda vou ver completo. Certo? Vamos fazer de frente pra começar. Acho que vai mais fácil. Atenção, clube. Ordinário. Marcha. Tá marchando. Meia volta. Vou. Ver. Bate. Vira completamente. Sai com o direito. Beleza? Vamos mais uma vez. De lado agora. Atenção, clube. Ordinário. Marcha. Meia volta. Vou. Ver. Bateu. Virou. Saiu. Tá bom? Você que tá dando comando aqui, eu tô fazendo de um jeito bem simples. Bem espaçado, né? Eu vou ver. Mas eu quando vou comandar, eu gosto de fazer assim, ó. O pessoal tá marchando. Eu começo, ó. Esquerda. Vou. Ver. Eu acho mais bonito. Entendeu? Então eu vou repetir pra você, ó. Você tá comandando. Tem todos uns macetes pra você que é instrutor saber a hora de começar o comando. Então você tá marchando, ó. Você tinha que fazer um vídeo só pros instrutores. Vou fazer um vídeo só pra instrutores. Só pros instrutores. Então só vai ter essa diquinha aqui. É. É. Então vamos lá. Tá marchando aqui, ó. Esquerda. Ó. Vou. Ver. Tá vendo, ó. Vou. Ver. Aí ele vai bater e virar. Mas eu vou fazer um só pra instrutor. É. Beleza? Galera, agora eu vou fazer uma sequência de comandamento. Rapidinho com a Carol aqui. Só pra você ver como fica o movimento. E aí você aprende. Já deixa o like. Se inscreve no canal. Você já sabe como que funciona. Compartilha. Bora lá. Atenção, clube. Ordinário. Marche. Esquerda. Vou ver. Direita. Vou ver. Meia volta. Vou ver. Grupamento. Alto. Atenção, clube. Marcar. Passo. Grupamento. Em. Frente. Atenção, clube. Alto. Direita. Vou ver. Descansa. Descansa. Pode dar um boninho. 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 Boninho importante. Se você está marchando e acaba a rua, o que você faz? Rapidinho. Rapidinho. Essa parte é boa. O que fazer? Grupamento. Ordinário. Marche. Ela está marchando. E eu, o instrutor, me distraí e não percebi que acabou a rua. O que ela faz? Automaticamente ela começa a marcar passo. Eu disse automaticamente. E aí o instrutor vai lá e... Grupo. Palmeiro. Alto. Certo? Foi um bom boninho. Galera, espero que vocês tenham gostado. Estuda isso. Um bom desbravador sabe a ordem unida. A ordem unida de comandos a pé firme e comandos em marcha. Se esse vídeo ter bastante compartilhamento, bastante views, a gente vem com a ordem unida avançada. Tem muita coisa pra gente falar. Perfilar. Evolução. Perfilar. Olhar a direita. Olhar a esquerda. Infiltrar. Infiltrar. Olhar a esquerda é muito legal esse comando. Olhar a esquerda. É, vai ter muita coisa. E ó. Você também tem que fazer um de voz de comando. Voz de comando. Vai ser o próximo. Próximo vídeo. Valeu galera. Conta aí se você gosta de ordem unida nos comentários. A gente fica aqui com essa mania de ser DBV. Tchau. Tchau.